O Balãozinho Vermelho Uma vez, Nino ganhou de sua avó feiticeira um presente e lhe disse Sobre bem devagar Agora sopre com todo o ar que você tiver Nino ficou tão encantado que não se conteve E o Balão se desprendeu de sua boca e começou a subir Lá no alto ele desejou ter um cordão para voar melhor Até que um galho encantado com aquela cor agitou suas folhas Vem, vem E no mesmo instante, o Balão Vermelho deu um suspiro de emoção E quando se juntou à árvore, desejou ser uma deliciosa e robusta maçã Mas o galho não resistiu ao seu peso E quebrou-se E a robusta maçã Oh não Caiu numa pedra pontiaguda e rachou ao meio Os irmãos besouros levaram um baita susto A lagarta que estava no galho quebrado da macieira despertou As formigas se animaram Uhul, que banquete Mais que depressa, a maçã partida juntou-se à lagarta E numa linda borboleta se transformou Atraída pelo aroma irresistível das flores Sobrevoaram por todo o jardim de camélias Papoulas Jasmins E trevo de três folhas Hum, uma inspiração e tanto Adeus Segue tua sina A lagarta compreendeu o desejo de sua amiga E a viu transformar-se na mais bonita e gigantesca flor vermelha daquele jardim De repente Sentiu um toque morno Pá Agora Toda em pétalas Enfeitava a mão de quem acolheu Ao ver nuvens escuras se formando As pétalas se uniram para formar uma singela sombrinha E quando a chuva torrencial se derramou Num potente guarda-chuva se transformou Ai, que baita chuva Opa Era sol na chuva de verão A menina de sapatos de boneca Correu, correu e correu com seu guarda-estrela vermelho Para encontrar-se com seu amigo Nino A menina de sapatos de boneca Obrigado.